Salve Vial, salve nação corintiana, segundona, tem informação importante no Corinthians, o Ramon Dias tá muito pressionado, tem membros da diretoria e parte da torcida pedindo a cabeça do treinador. Vocês são a favor da demissão do técnico Ramon Dias nessa temporada ou demitiria ele para o começo da próxima, trocaria de técnico ou manteria ele? Deixa aí a sua opinião sobre o técnico Ramon Dias que vem sendo aí muito pressionado após a eliminação contra o Flamengo. Tem o Corinthians no bastidores acusando o Flamengo de dar uma camisa para o Daronco, Marcos Brás debochando do Corinthians, mas sobre a compra do Hugo tem detalhes dessa negociação e informação sobre a semifinal da Copa Sul-Americana, quinta-feira, Corinthians e Racing da Argentina, tem novidade pra vocês. Então, essas e outras a partir de agora no canal, mas antes, deixa o like pra fortalecer se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, trazendo notícia quente do Corinthians e o Sereto atualizando pra gente o noticiário do Timão com muita novidade e muita notícia importante. Dá só uma olhada. Tático no Ramon Dias. Ramon Dias foi o grande culpado pela eliminação do Corinthians. Escalou mal o time. Escalou mal o time. Começou o jogo com três atacantes. Depois que o Bruno Henrique foi expulso, ele não conseguiu fazer as alterações necessárias pra que o Corinthians saísse do nó tático que o Felipe Luiz estava dando, que o Flamengo estava dando no Corinthians, porque o Felipe Luiz colocou um zagueiro a mais, passou a jogar com um zagueiro a mais e o Corinthians não conseguiu sair da defesa do Flamengo. As alterações foram equivocadas. Ele demorou pra mexer no time. Depois botou o Giovani na lateral direita. Botou o Pedro Henrique na ponta esquerda. Foi muito mal o Ramon Dias. Claro que boa parte da culpa da eliminação também tem que botar na conta dos jogadores. Os jogadores do Corinthians foram muito mal ontem. Não chamaram a responsabilidade. Sentiram a pressão. E não conseguiram fazer a diferença jogando na Neoquímica Arena. O garro de quem se esperava muito jogou muito mal. Outros jogadores também jogaram muito mal. Ninguém jogou bem no time do Corinthians. Essa é que foi a verdade. Ninguém jogou bem no time do Corinthians. E o Corinthians foi eliminado. Mas a maior culpa realmente é do técnico Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte. Existe a possibilidade do Ramon Dias ser demitido? A pressão é forte. Tem pressão. Principalmente por parte da torcida. Para que ele seja demitido. Ontem fizemos a live aqui depois do jogo. Foi unânime. Praticamente unânime. Os torcedores, os youtubers, espectadores. Alegando que o Ramon Dias é o grande culpado pela eliminação do Corinthians. E o Ramon Dias tem 28 jogos no comando do Corinthians. 28 jogos. Tem 8 vitórias. 8 empates. E 7 derrotas. Empata demais, né? 8 empates é muito empate. 46% de aproveitamento. 46% de aproveitamento. É um aproveitamento abaixo da média. Não tem nem 50% de aproveitamento. É um aproveitamento de técnico que deveria ser demitido. Agora, faço aqui uma observação. Não adianta demitir o técnico agora. Porque o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Bem ou mal, né? O Corinthians se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana. E faltam 8 jogos apenas para a classificação, para a permanência do Corinthians na primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, trocar o técnico agora seria muito pior. Não faria o efeito. Não surtiria o efeito desejado pela torcida do Corinthians. Então, tem que ir com o Ramon Dias até o final. Agora, acho que dificilmente o Ramon Dias vai continuar como técnico do Corinthians para a próxima temporada. Essa eliminação contra o Flamengo pegou muito mal. E não foi a primeira vez que o Corinthians não consegue ganhar de um time que tem jogador a menos. Lembra da partida contra o Juventude no Campeonato Brasileiro? O Juventude tinha dois jogadores a menos e o Corinthians não conseguiu ganhar do Juventude. Em plena neoquímica arena. O Corinthians não consegue criar. O Corinthians não consegue criar as oportunidades. Não consegue fazer pressão no adversário. Não consegue demonstrar repertório tático. Variação de jogadas. E isso, a culpa é do técnico. Na minha opinião, a culpa é do técnico que deveria, com o elenco que tem, porque o elenco do Corinthians melhorou bastante. Hoje, o técnico Ramon Dias tem melhores opções para escalar a equipe do Corinthians. Ele deveria, o Corinthians deveria estar jogando melhor do que está jogando. Bom, agora é o seguinte, os próximos jogos do Corinthians, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Sul-Americana contra o Racing na quinta-feira. E é o único meio que o Corinthians tem para conquistar um título esse ano. E a Sul-Americana, o título da Sul-Americana seria muito importante, porque o Corinthians, o título da Sul-Americana dá a classificação para o Corinthians, para Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians não vai conseguir classificar-se para Libertadores através do Campeonato Brasileiro. E dará, caso o Corinthians conquiste o título da Sul-Americana, a classificação para a Copa do Brasil também do ano que vem. Para a Copa do Brasil, porque o Corinthians não vai conseguir a classificação para a Copa do Brasil através do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians não tem calendário para disputar o ano que vem. A não ser o Campeonato Paulista, não se sabe se brasileiro da Série A ou Série B, mas Copa do Brasil não vai disputar. Vai disputar, no máximo, a Copa Sul-Americana. Então, por isso, a importância da Sul-Americana. E o Corinthians, por isso, vai com força máxima nesse jogo contra o Racing na próxima quinta-feira. É claro, vai fazer uma avaliação em relação aos jogadores se estão machucados ou não, mas o Memphis Depay, por exemplo, está inscrito na Copa Sul-Americana. E ele vai para o jogo. O Memphis vai para o jogo na Sul-Americana e vai para o jogo também no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians vai com força máxima. Nada de poupar jogadores. O Corinthians está encarando essa Sul-Americana com muita importância. E como o primeiro jogo é em São Paulo, o Corinthians tem que fazer o resultado em São Paulo para depois tentar administrar esse resultado jogando em Buenos Aires, na casa do Racing e Avejaneba. Vai ser um compromisso muito difícil. Do outro lado está Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam nesta quarta-feira em Belo Horizonte. O Corinthians pode enfrentar o Cássio na final da Copa Sul-Americana. Vamos aguardar os acontecimentos. Salve Fiel, continuando falando aqui com vocês, mais um pouquinho sobre o Timão. A informação é a seguinte. Ramon Dias segue muito pressionado no Corinthians. Parte da torcida não gostou nada dessa desclassificação do Timão ontem contra o Flamengo. Ramon Dias errou muito, tanto na escalação como nas substituições. E muito torcedor e setorista do Corinthians colocou na conta do Ramon Dias essa desclassificação. Membros da diretoria do Corinthians já não estão confiantes mais no treinador argentino. E, segundo informações de hoje, existem jogadores que estão insatisfeitos com o trabalho do técnico argentino. Por exemplo, Coronado e o Fagner. Coronado que vem sendo reserva, né? Foi titular no jogo de ida contra o Flamengo. Coisa que o Ramon Dias errou lá no Rio de Janeiro. Deu sorte de sair lá no Maracanã com apenas um gol tomado, né? Porque o Hugo Souza defendeu muito naquela partida. Mas foi um jogo onde o Ramon Dias colocou o Igor Coronado e o Garro. Num jogo que não precisava, na minha opinião. Ontem, ontem, era... Quando o Bruno Henrique foi expulso, acho que ali seria um momento ideal para colocar o Coronado junto do Garro. Pra ir pra cima do Flamengo. E ele demorou muito pra fazer a substituição. Acabou fazendo e o Coronado entrou muito recuado na partida. Muito torcedor. Cobrou muito o Ramon Dias nas redes sociais. E também, membros da diretoria não estão confiantes. Acho que pra próxima temporada o Ramon Dias não deve ficar no Corinthians. Isso é opinião minha, nada de informação. Porque jogadores, já não tá aquele clima da hora com a diretoria. A diretoria já não tá acreditando 100% nesse trabalho. Porém, não pode trocar agora. Porque o Corinthians tá numa luta aí contra a Série B, né? Tá na zona do rebaixamento. Então, trocar de técnico agora ia levar tempo. Coisa que o Corinthians não tem. E também o Corinthians tá numa semifinal da Copa Sul-Americana. Acho que a diretoria deve empurrar com a barriga aí o Ramon Dias até o final da temporada. E pro próximo ano, deve haver aí uma troca de treinador no Corinthians. Qual seria o nome ideal para o Corinthians no ano que vem? Tem gente falando aí de Renato Gaúcho. Outros falam aí de Carilli. Outros falam de Cuca. Que no meu modo de ver, não deveria ter saído do Corinthians nunca, né? A lacração aí tirou o Cuca naquela oportunidade. Mas, será que o Tite poderia ser uma opção também para o Corinthians? Deus me livre, né? Mas, do jeito que o Augusto Melo é meio atrapalhadinho, né? A gente pode se esperar tudo dele, né? Porque ele... Lembra que ele queria contratar o Zanardi? Do São Bernardo? Só pra vocês terem uma ideia. O Augusto Melo queria contratar o Santos. Goleiro de circo. Goleiro de... É anão. Anão de circo, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Acertou com o Hugo. Acertou com o Hugo. Mas depois de errar uns três, quatro nomes aí, né? Então, vamos botar fé nessa diretoria mais aí. Acertos e erros. Vamos torcer muito pro Corinthians não ser rebaixado. E o Ramon Dias aí tentar levar esse time aí pra permanência na Série A. Que é o mais importante agora, né? Deixa aqui o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E deixa o seu comentário sobre o técnico Ramon Dias. Você confia no trabalho do treinador? Dá pra continuar com ele no ano que vem? Deixa aí a sua opinião abaixo, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians! Tchau, Corinthians!